Em Brasília, 19 horas. Em cadeia nacional, o governo anuncia o novo plano de verão. Mas nós temos a solução, o pacote salvação. Uh, 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 uh Nem cruzado novo, nem cruzado velho Plano de verão ou outra solução Nem cruzado novo, nem cruzado velho Plano de verão ou outra solução Grande notícia, Jesus tem pra todos Pacote salvação Pacote salvação Pacote salvação Os homens pararam a nação Para anunciar um novo plano De verão E todos se perguntam A partir de agora como as coisas ficarão Não sei, cidadão Se vão rolar decepções, pode até faltar feijão Nem cruzado novo Nem cruzado velho Ano de verão Ou outra solução Nem cruzado novo Nem cruzado velho Ano de verão Ou outra solução Grande notícia, Jesus tem pra todos Pacote salvação Pacote salvação Pacote salvação Aquele que contemplou O fim do amor Ele inventou A multidão Não decepcionou Mesmo naquela difícil Situação Nem despediu faminto Homens e mulheres Que com ele Caminharam Nem cruzado novo Nem cruzado velho Ano de verão Ou outra solução Nem cruzado novo Nem cruzado velho Ano de verão Ou outra solução Grande notícia, Jesus tem pra todos Pacote salvação 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 Pacote salvação